Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero mandar um salve aí para o nosso amigo do canal, Eliseu Silva TV, que é para o grande Wellington, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o banheiro do seu bastião. E eu quero dizer o seguinte, gente, lembrar ali do seu bastião é lembrar com muita alegria, né? Porque de início ele foi muito resistente ali com Eliseu, né? Até que conseguiu, o Eliseu conseguiu ganhar a confiança dele e ele começou a mostrar ali as alegrias ali com Eliseu. E quanto ao banheiro do seu bastião, quando o Malaquias chegou com a equipe ali, né? Para trabalhar, para capinar o quintal, a primeira coisa que eu lembrei foi do banheiro do seu bastião. Eu até perguntei, será que o banheiro do seu bastião está lá ainda, né? E realmente, quando chegou ali na parte do banheiro, gente, eu vi o que é o amor, o que é o respeito. Inclusive, olha, ficou muito gravado na memória aquele momento do seu bastião com o Eliseu, né? Quando ele disse para o Eliseu, se você assistiu todos os vídeos de seu bastião com o Eliseu, você acompanhou, você viu direitinho essa parte. Quando o seu bastião chegou lá, naquele monte de tábua que ele colocou naquele lugar, disse que era o banheiro dele, e aí o Eliseu falou assim, peraí, deixa eu dar a entrada no banheiro do seu bastião aqui. Que foi uma graça, que ambos riram demais da conta e foi muito divertido, né? Lembrar do seu bastião, a gente lembra do seu bastião com as graças dele. Como diz o Eliseu, muito gaiato o seu bastião. Mas o mais interessante que eu achei foi quando o Hélito, né? O Hélito botou a mão naquele lugar e falou, não é para mexer nessas tábuas, nesse lugar aqui. E foi algo assim que ele disse, né? Que isso aqui era o banheiro do seu bastião, não é para mexer. Eu entendi que não era para tirar aquilo dali, né? Então é algo assim que eu acredito que o Eliseu, na hora que eu tenho certeza que o Eliseu deve fazer um e-book, né? Ali sobre as histórias do canal dele. E eu acredito que uma das histórias mais emocionantes vai ser a história do senhor bastião. E principalmente, aquele banheiro do seu bastião vai representar muito bem a história do seu bastião, né? Contada ali pelo Eliseu. E eu queria até pegar essa parte da história do banheiro do seu bastião. Ali eu procurei lá nos vídeos, né? Para poder mostrar esse pedaço. Mas eu tive pouco tempo, não tive tempo de procurar. Mas eu sei que você que viu esse momento ali, você deve lembrar com certeza daquele momento da alegria. Principalmente que o Eliseu pulou lá dentro do banheiro dele e disse, olha eu vou tomar banho aqui dentro do banheiro seu bastião. Ninguém vai me ver, né? Foi muito assim divertido, gente. Então, Wellington, eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei encantada, né? Com o seu... Sua forma de homenagear aí seu bastião. O seu amor, o seu respeito, o seu carinho. Porque hoje a gente sabe que as pessoas não têm amor, não têm carinho, não têm respeito por ninguém. E, por exemplo, antes das pessoas mesmas partirem, eles já estão lá detonando com tudo. E eu achei muito assim, importante da sua parte, né? Você querer guardar ali aquela lembrança dele. Porque cada parte ali da casa do seu bastião tem uma história. Quando alguém chegou lá no pé de coco, já chegou e falou assim, olha eu lembro do coco ali. Quando o seu bastião pedia água de coco, eles iam tirando a água pra ele lá. E que ele pegou o coco, eles iam falou, né? Mostra pro pessoal o coco, que levantou o coco. Ô, cocão grandão, bem grandão, dá pra quebrar uma cabeça. Era tudo muito divertido aquilo que o seu bastião fazia. Então, assim, gente, cada momento ali naquela casa do seu bastião, era assim, um momento assim, uma recordação muito linda, né? Que a gente, eu não vejo o seu bastião assim, morto. Eu vejo o seu bastião muito vivo. Eu creio que ele está vivo no coração de todo mundo. Porque era muito divertido estar com ele ali. Era muito bom, né? É o meu conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês também relatam um pouquinho desses momentos ali. Que você viveu ali com eles, eu e seu bastião. E o Eliton, né? Ali naquele espaço do seu bastião ali. Foi tudo muito lindo, muito divertido. Ele comendo o mingau dele, né? É, foi assim, tudo lindo, maravilhoso. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!